Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu quero falar hoje sobre essa questão, porque a gente vê tantas situações, coisas que a gente está claro e evidente, que são situações que vêm o quê? Para prejudicar, para querer fazer mal. E é interessante que aqui nesse versículo fala assim, não te deixe vencer do mal. Aí você vai dizer, mas como isso? Como é que funciona isso? Porque são situações que vêm para a gente querer pagar com a mesma moeda. Você vê uma situação que você vê ali, você está inocente, e uma coisa que se levanta para querer, aí você vai e quer agir da mesma forma, para retribuir, né, aquela situação que você está vivenciando, que você sabe que você é inocente, mas a maneira como nós reagimos diante dessas situações que vêm para querer nos abater, para querer de alguma forma nos atingir, aí se a gente não tomar o devido cuidado, aí o que acontece? Aí a pessoa, ah, a pessoa provocou uma situação, aí você vai lá, vai querer revidar, aí discute, tem pessoas que passam até para a briga, né, tem pessoas que acabam, sabe, a querer aquela ira, a querer aquela revolta, e não, mas vai ver só, ele fez isso comigo, ele vai ver, eu vou fazer também com ele também, e isso é retribuir com a mesma moeda, pagar o mal com o mal, e a palavra de Deus fala sobre essa questão, que quando nós fazemos isso, nós não estamos vencendo, nós não estamos sendo favorecidos em nada, isso não vai beneficiar em nada, pelo contrário, a nossa vida espiritual vai ser totalmente abalada, agora quando ele fala assim, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, se essa pessoa se levantou, ouve essa situação, ore por ela, não guarda ressentimento, não guarda mágoa, ore, coloque ela nas mãos do Senhor, sabe, não deixa o ressentimento tomar conta do seu coração, não vale a pena, aí tem pessoas que passam anos, ah é, ela fez isso comigo, agora vai ver e fica, aí tudo que ela faz, é para mostrar para aquela pessoa, de que ela não é nada daquilo que ela falou, mas faz com uma intenção, mas não fica uma coisa boa, uma motivação de amor, mas é uma motivação de ódio, então quando a gente faz algo mais motivado pelo ódio, pela raiva, pela ira, aí Deus não tem como agir nas nossas vidas, o nome do Senhor não vai estar sendo glorificado, agora quando você faz por amor, não vou fazer isso, mas eu amo, e sabe, e você corta totalmente esse vínculo, não deixa essa coisa, essa raiz da amargura, ficar brotando, dando frutos, mas você não deixa essa semente ruim, tomar conta, nem querer brotar no seu coração, na área das emoções, então quando ele fala assim, não te deixe vencer, não te deixe, quer dizer, é algo que você tem que fazer, Deus não pode fazer por você, não pode fazer por mim, diante das situações, diante das coisas que acontecem, eu sei que tem situações que realmente são super delicadas, mas entrega ao Senhor, confia no Senhor, não deixa isso te abalar, te paralisar, não, te fazer uma pessoa amarga, mas que você possa continuar confiando no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e prosseguir, e aí aquela pessoa que tentou te fazer, te prejudicar, aí depois é ela com o Senhor, você está fazendo a tua parte, claro que diante de algumas situações, não tem como você manter um relacionamento como antes, você tem que ter uma certa cautela, com certa vigilância, com uma certa prudência, mas ora, e coloque diante do Senhor, porque a gente sabe que há um mundo espiritual, então são coisas que se levantam para querer nos abater, mas Deus é maior, Deus é poderoso, porque o Senhor Jesus venceu, então, e Ele nos fez mais do que vencedores, então que você possa descansar e guardar o teu coração, então, torna a repetir, não te deixe, olha, não deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, quando você ora, quando você perdoa, quando você ama, é isso que Deus quer de nós, esse posicionamento, e não ficar perdendo tempo com coisas que não vão estar edificando em nada, mas que você possa prosseguir e avançar, então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família, e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, Disciplo Net 2, fiquem na paz. e não se esqueçam,